Você sabe o que faz um vereador? Os vereadores integram o poder legislativo dos municípios. Eles elaboram, discutem e aprovam as leis que beneficiam as cidades e seus moradores. Também fiscalizam os atos do prefeito para verificar se o dinheiro dos impostos está sendo bem aplicado. Uma vez por ano, os vereadores julgam as contas públicas das prefeituras com a ajuda do Tribunal de Contas. Fique de olho nos vereadores da sua cidade para comprovar se estão cuidando dos interesses da população. Você pode conversar com eles na Câmara Municipal, telefonar, mandar e-mail ou acompanhar pelas redes sociais. Tribunal de Contas do Paraná, mais perto de você.